Cabo, como é que foi a prisão destes elementos? Nós andávamos em rondas aqui na área do centro, como é de praxe, e já na tentativa de localizar eles, que há vários dias já vinham fazendo esses assaltos, sempre com arma branca, armada de faca. E hoje, por volta das 6h40, mais ou menos, na região do Polo de Saúde, próximo ao Hospital São Marcos, nós nos deparamos com eles na contramão, quando eles nos avistaram e tentaram empreender fuga, jogando as motos inclusive para cima da gente, e nós avançamos para cima deles e derrubamos eles. E quando fizemos a abordagem, vimos o flagrante, era cerca de 9 ou 10 aparelhos celulares, um desarmado de faca e outros objetos, dinheiro, aparelho de som e uma mochila. Fizemos a prisão, demos voz de prisão aos mesmos e acionamos a viatura da Codan e trouxemos aqui para a central para os procedimentos legais. Agora, Carlos, pelo que a gente pode acompanhar na central de flagrantes, já são várias vítimas que chegam. As vítimas, elas reconhecem, afirmam que reconhecem os elementos? Sim, sim, reconhecem os dois. Como sendo os autores do fato contra cada um, né? Eles também podem ser os mesmos que assaltaram, um vídeo que viralizou nas redes sociais, um casal que humilhou um casal, deitando um casal no chão, baixando a calça do senhor. São os mesmos? Provavelmente são os mesmos. As imagens, elas não negam, né? Dá para você perceber, dá para você focar bem naquele mais violento, que é o que faz a abordagem ao cidadão, de posse de uma faca, né? Dá para a gente perceber que são os mesmos. A moto em que eles andavam hoje, já foi averiguada se é produto também de furto? Foi averiguada, não tem restrição de roubo e furto. E no caso dos elementos, que já tem outras passagens também? Sim.